Nossa Mãe Maria não recusa a defender causa alguma. Olá, queridos irmãos, bem-vindos a mais um dia no colo de Maria. Hoje de nos colocarmos então no colo da Virgem Mãe, pedindo a ela que cuide de nós. Sim, hoje a nossa reflexão é sobre o cuidado da Virgem Maria com as nossas causas. Maria não recusa a nossa defesa. Peçamos a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo para este nosso momento de reflexão. A Virgem Maria, ela é a esperança de todos os pecadores. Muitos de nós podemos desanimar da nossa salvação, tendo em vista quantas e quantas vezes nós caímos no pecado. Tendo em vista quantas e quantas vezes podemos abandonar a Deus. Conta um testemunho de que um associado da Companhia de Jesus, que morava em Portugal, Bragança, Portugal. Ele desistiu de ser um associado da Companhia de Jesus, desistiu de ser um congregado mariano, começou a levar uma vida errada, depravada. E foi só caindo, 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 definhando-se. E o ataque à mente aconteceu, porque quando nós nos afastamos de Deus, o inimigo toma a nossa mente e ataca-nos na nossa mente, nos nossos pensamentos. E em um dia desses ataques, esse rapaz decidiu tirar a própria vida. Porém, antes de dar o salto na direção daquele rio, que iria ser o seu túmulo, ele então recorreu à Virgem Maria para que socorresse a alma dele, diante daquilo que ele estava fazendo. O conhecimento e o amor da Virgem Maria estava no seu coração. E no último momento, ele clama ao socorro da Virgem Maria. Eis que então, que ele conta, que parece ter visto Nossa Senhora lá embaixo no rio. E ela disse a ele assim, o que estás fazendo? Vai perder ao mesmo tempo o seu corpo e a sua alma? Ao contrário, tudo o que precisas está na confissão. Volta, confessa-te e eu vou interceder por ti e pela sua reconciliação. E diz que assim o rapaz fez. Voltou, confessou-se e voltou a viver assim a graça de uma vida feliz e em paz. Esta história às vezes não se aplica nesta gravidade de tirar da nossa própria vida, mas em alguns momentos se aplica na nossa vida. Quando nós nos afastamos dos ensinamentos de Deus, quando nós nos afastamos da graça de Deus e deixamos nos levar por outras situações da nossa vida. O convite é que a gente coloque a nossa vida para que Nossa Senhora advogue em nosso favor. Para que Nossa Senhora nos faça refletir sobre os nossos pecados, nossos erros. Para que a gente não perca tempo, mas que a gente aplique o nosso tempo na reconciliação a Deus. Então, Nossa Senhora nos foi o presente de Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, nos deu um duplo presente de salvação. O primeiro é o seu próprio Filho Jesus. O medianeiro, o advogado. E para aumentar a nossa confiança em sermos perdoados e reconciliados com Ele, que é o justo juiz, nos deu Maria, a mãe do juiz. Nesse mundo, esse julgamento seria considerado então nulo, inválido. Porque a mãe do juiz não poderia advogar em favor de alguém, porque estaria então em vantagem. Mas na lógica de Deus é isso mesmo que Ele nos quer dar. Deus quer nos dar vantagens sobre o inimigo, que é aquele que nos condena, que é aquele que nos atormenta, que é aquele que nos fere. E a vantagem que Deus nos dá sobre o inimigo é termos como advogada a mãe do juiz. Tome para si o poder dessa intercessão de Nossa Senhora. E hoje, tome então os seus pedidos, aqueles pedidos que lá no primeiro dia você anotou e colocou aos pés da Virgem Maria, de uma imagem da Virgem Maria. Leia de novo esses pedidos e diga para Nossa Senhora que você faz um propósito de se reconciliar com Deus, para que nada impeça que a graça de Deus de fato se manifeste na nossa vida. Fica aqui o convite para que você busque o sacramento da confissão. Faça uma boa confissão. Também ofereça um sacrifício de amor por seus pecados, pela sua volta ao coração de Deus. Deus te abençoe, deixe aqui o seu like neste vídeo, compartilhe, convide mais pessoas a estarem no colo da Virgem Maria e amanhã a gente se encontra novamente neste colo de infinito amor.